MÚSICA Só faz tanto tempo que você escutou Mas ainda sinto a sua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh, baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me fazer sofrer Por isso eu preciso, amor, te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Me faça te esquecer, me faça superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Bem-vindo ao nosso show É de Santana para todo o Brasil Ao vivo Chama, bebê Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto a sua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh, baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Pra me machucar e me fazer sofrer Por isso eu preciso, amor, te esquecer Eu preciso, amor, te esquecer Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Me faça te esquecer, me faça superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Não, não Não vale a pena Não vale a pena, não Não, não Não vale a pena E não vale a pena E não vale a pena, não Rogério em companhia Joga mal e se me canta Vai, vai Uhul 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 Meu coração tropical Amanheceu batucando por você Eu não sou anormal Aqui do outro lado do Brasil Aqui do outro lado do Brasil O amor é tão natural Quando tá perebado E você ainda me vem com esse cheiro de fruta na boca Na boca Já passou o carnaval Mas ainda não chegou o São João O meu peito ando em festa E assim eu te fiz essa canção Sob o sol, macapá, a rua dos índios Santa Ana, não deu prega nem reggae, batuque ou bolero Só a canção de calypso Arará Amanheci cantando por você Amanheci vivendo por você O seu amor eu peço o bis Amanheci cantando por você Amanheci vivendo por você O seu amor, eu peço bis, Rogerinho Bem-vindo ao nosso show 20 anos de carreira Teu coração tropical Amanheceu batucando com você Eu não sou anormal Aqui do outro lado do Brasil O amor é tão natural quanto a bereba E você ainda me vem com esse cheiro de fruta na boca Na boca já passou o carnaval Mas ainda não chegou o São João O meu peito anda em festa E assim eu te fiz essa canção Sobre o sol, macapá, lagoa dos índios, santaná Não deu brega, me regue, batuque ou bolé Só uma canção de Caliço Arará Ode-se cantando com você Ode-se vivendo com você O seu amor, eu peço bis Amande-se cantando por você Amande-se vivendo por você Por seu amor eu peço feliz Rogério Chama! É de Santana para todo o Brasil 20 anos de carreira, nossa história Precisamos conversar sobre o amor Se ainda vive ou se acabou Se é realidade, não nos amamos Chama de fazer coisas pequenas Como manda-flores ocorrer mais Coisa que alegra Receba com muito carinho, José Santo! O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho obriga foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amanhã Se nós merecemos O Luiz é essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Que a vida nos engane tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim O nome dela é José Santo E o nome dele é Rosteara e Cia Comenta Marção 20 Vamos resolver nossos problemas Vamos conversar e ao se lembrar O mundo voltará O mundo voltará a ser lugar Quero reencontrar o amor ausente Lembro do passado, sigo o presente Tudo com você, felicidade O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho obriga foi que restou Mesmo se precisarmos Vamos acreditar no novo amanhã Se nós merecemos Essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane tanto assim Te amo Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Se caísse Desfaz a mal e volte aqui O que vou fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Baby Eu te avisei Mas você não levou Muita série Mas se a piaça Ficava com meu coração Agora você vai saber O que é prejuízo Se quando lembrar Das loucuras Da nossa paixão Amor 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 Prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos se amar novamente Juro Amor Me diz que é da boca pra fora Que o meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Vai, 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 vai Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Desfaz a mal e volte aqui O que vou fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Baby É o fim do nosso amor A voz José Santo Ao vivo CDPD do Rogério Cia Amor Prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos se amar novamente Juro Amor Amor Me diz que é da boca pra fora Que o meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Vai, 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 vai Com o tempo você vai me esquecer 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 Eu vou brindar Eu vou brindar a sorte aqui com o meu amigo Estamos amarrados na mesma mulher Da som Quando são meus amigos Não vamos brigar É cara ou moroa Um tem que chorar E o outro vai viver Uma grande paixão É, o caso é complicado A parada é dura Mas a nossa amizade A gente segura Mesmo a terra e fogo Nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente Numa corda-bamba E nossos corações Numa mesma balança E só ela sabe Com quem vai ficar Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher O coração dilacerado Sem saber qual de nós dois É que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher O coração dilacerado Sem saber qual de nós dois É que ela quer Chama, bebê Se é pra falar de amor A gente fala Se é pra beber A gente bebe Caralho Nós dois somos amigos Só ela sabe Será que eu, será que eu, será que eu Será que eu, será que eu Será que eu, será que eu Que vai ganhar o coração dessa mulher Será que eu, será que eu, será que eu Será que eu, será que eu, será que eu Que vai ganhar o coração dessa mulher Rostério em companhia Vem amor, que eu quero te explicar O que aconteceu com o nosso amor Sei que fui eu que te magoou Mas quero o seu perdão Não me deixe na solidão, não, 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 não Não posso fazer o que você bem quer Eu sou uma mulher, não sou uma qualquer Não se brinca com o amor Quando o amor é verdadeiro Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver É pra dançar, se apaixonar Vem amor, que eu quero te explicar O que aconteceu com o nosso amor Sei que fui eu que te magoou Sei que fui eu que te magoou Mas quero o teu perdão Não me deixe na solidão, não, 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 não Não posso fazer o que você bem quer Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher, não sou uma qualquer Não se brinca com o amor Quanto amor é verdadeiro Sai fora daqui, não quero mais se ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais se ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais se ver Você não soube amar, não sabe o que é viver José, eu vivo aqui Florinha, chama na peça Rogério e companhia Alvivo Eu tô querendo essa gata Eu tô vibrando nela É a mais linda que já vi Eu vou colar na tela Se o vento sopra seus cabelos Dá pra sentir o cheiro E dá pra ver seu olhar E pode rolar 20 minutos de socorro, o seu jeito cê lutou Me deixou maluca, tô doidinho de amor É uma coisa linda, tão bonita, sensual Eu vou partir pra cima Por favor, não leve a mal Não, não, não Eu vou te esprimir na parede E te chamar de larga, te chamou Eu vou te deixar afim Eu vou te dar beijo de língua Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar afim Eu vou te esprimir na parede E te chamar de larga, te chamou Eu vou te deixar afim Eu vou te dar beijo de língua Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar afim Afim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Afim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Você é tudo perigosa na estrada Você não vale nada É assim que você quer Então vai ser Os olhos abertos Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor Da minha vida Mas se você que mentiu Que pela última vez Desse bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu Me deixou ir o nosso amor Você me chama agora O seu partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você não merece os sonhos que eu sonhei Você não merece os sonhos que eu sonhei Quando você me chamar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você me chama agora Eu sou partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Há algum tempo atrás Me jurei a mais amar Entregar a mais ninguém Não me dá como eu me dei Mas o destino sempre vem Tem surpresas pra quem não vê E o vazio de desilusão Não fiz suas portas no coração Sorri, senti O verdadeiro amor em mim Pois você chegou Não foi me fazer esquecer a dor Tomou meus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Diz o quanto a paixão faz bem Já esqueci do que sofri Muito tempo que perdi Porém agora que encontrei O grande amor que eu sonhei Não vou mais chorar em vão Não vou embora sorri Não fui feliz E agora enfim Pois você surgiu pra mim Sorri, sorri Sorri, senti Sorri, senti O verdadeiro amor em mim Oh, pois você chegou Foi me fazendo esquecer a dor E a paixão em mim renasceu Senti que eu senti Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar E diz o quanto a paixão faz bem Não haverá Não haverá motivo algum Pra falar do nosso amor Eu quero sempre mais o seu amor Amor Pois você chegou Foi me fazendo esquecer a dor Tomou-me em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão faz bem Pois você chegou Foi me fazendo esquecer a dor Tomou-me em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão faz bem Faz bem Eu pensei em encontrar algumas flores Só pra chamar sua atenção Só pra chamar sua atenção Com uma pitada de rumo Senti que amar é bom Senti que amar é bom Você não liga Você não liga pra essas coisas Eu também Te darei Toda a riqueza de uma vida E o amor Chama-me em mim renasceu Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Quero ouvir Quero ouvir todo mundo cantando A voz do coração Não tem segredo Não tem segredo Eu tem desconto Não tem segredo Eu não ganho Demandומ� civil Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento E o coração, não tem culpa de curtir se apaixonar Eu te amo, nunca vou te enganar Ao te ver, te juro que não resisti Tô morrendo de saudade Tava um tempo sem te ver Calma é grande essa cidade Eu não sei onde está você Por que não me telefona O que foi que eu te vi Passa-me por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor do nosso amor que já foi teu Liga pra me ouvir Ao menos uma vez Quem sabe clara? Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Se vai voltar pra mim Eu quero ouvir você de Santana Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Não chegou ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Eu acho que mereço Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Meu carJa, meu car Ja, meu car OurC Way You're my joão Está elevado Só que ta solteiro Jogue lá palma de a mão Palma de a mão Palma de a mão Surrotar pra cá Rogério em companhia Não perdo o mapa, não te quero ver Se eu vivo tanto quanto querer Mentirosa Mentirosa Não perdo mais, nunca mais E o que engana meu coração Não creio mais em papar-se amor Mentirosa Mentirosa Não perdo mais aqui, nunca mais Ah, meus braços Quem quiser dançar bem pra frente Vem dias quando me dizias Que te emociono para mim Vem dias quando me dizias Que se enamorarás feliz Vem dias não entenderia Que detroçasse o pobre coração Vem dias não entenderia Que detroçasse o coração Voltou mentirosa Marquinho Percussão Ei! Oh, 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 metiquita Navegada Navegada, sem pensar, adorar e realizar Caminhamos juntos Em amor Cuidado Cuidado Música Atenção para a lua Atenção para a lua Atenção para a lua Atenção para a lua Música Tira as mulheres pra dançar e tira o pé do chão Quando eu a vi com ela bailar, só lá no pistão eu tocava a lampada Vai lá meu amor, é o espírito da dança Sei, 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 sei Ai mulher, sou toco por ti Que mulher, me apaixonei Amei o seu amor Ah, seu amor Quando eu abri, sozinha bailar Só no meu pistão, eu tocava a lampada Ah, vai lá meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar e não cansa os pés Ah, vai lá meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar e não cansa os pés Ah, é bola e dança prate Ai, ai, bom demais Amor, eu nunca dancei Sei, 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 sei É bola e dança prate Ai, ai, bom demais Amor, eu nunca dancei Sei, 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 sei Eu nunca dancei Sei, sei, sei A mulher que eu me cantei Que mulher, sou toco por ti Que mulher, me apaixonei Amei o seu amor Ah, a mulher que eu me cantei Que mulher, sou toco por ti Que mulher, me apaixonei Amei o seu amor Ah, seu amor Fala, rock Ah, meu bem Você conhece Xandilá? Então, vamos Fala, meu parceiro, vai Vamos dançar Deixe o seu impulso se precipitar De ser palavras vazias demais Em sua paixão vencendo o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Não vale a pena você se calar Eu, bem Só quero te ver feliz Solte a emoção Não deixe se levar Não vale a pena você se fechar Junto neste som Vamos viajar Na ponte aérea Pra Xandilá Ninguém O amor Para sempre Só ele e você Não vale a pena você Venha, vamos juntos, vamos viajar Na ponte aérea pra Xanguilar Venha, vamos juntos, vamos viajar Na ponte aérea pra Xanguilar O nosso amor Fica complicado de se entender Por que razão? Por coisas tão abanadas e tragam o prazer Quem tá bebendo vai solta a voz! O nosso amor é lindo, é grande e é um encanto Não imagina amor porque brigamos tantos Querida, a gente tem que se entender Eu pensei que a gente nasce um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez 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 O meu rádio O meu rádio O seu papo se fez O escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Quem sabe canta aí, solta a voz! Sempre está lá E vê-me voltar Não era mais o mesmo Mas está no seu lugar Sempre está lá E vê-me voltar O tomo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o coração É Rogerinho! A trajetória escapa o risco Mundo As nuvens queimam seu nariz a fundo Desculpa os traves Rebotei mais duro do céu A lua ao lado escuro É sempre igual Espaço A solidão É tão normal Desculpa os traves Rebotei mais duro do céu E sempre está lá E vê-me voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-me voltar O tomo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Tô lembrar do tempo E vê-me voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-me voltar O tomo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Tô lembrar do tempo Tô lembrado do tempo Você falou com o amor Que oferecia a você Que o meu coração chorou E eu te oferecia jamais Eu oferecia ninguém O mais louco Meu amor Meu amor Não vou mais chorar Não vou mais chorar E não vale a pena Ter você Ter você Mas vou me encontrar Onde que vai me amar Ai você vai saber Perdeu Perdeu Sol Sol Sol, sol, não deu valor em mim No meu amor, não vou mais chorar E não vale a pena ter você Mas vou me encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Pedaço de um amor despedaçado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo queimado É o que tá tendo Pedalhos desse amor despedaçado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tacar Joga a vibe, vai a mais um beat Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É o que tá tendo Pedaço desse amor despedaçado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo queimado É o que tá tendo Após o beat vai Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar Vai, vai, vai Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Vai, vai Vai, vai Vai Bora, Mariana Vem, meu sol faz barulho aí Mais um beat Bora, Mariana Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doa e não escutava Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou 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 Ai, ai Meu parceiro Rogério Cia Prazer em estar aqui com vocês Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Bora, Ju! E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então, então, então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou 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 Falando de amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Ai, bebê Há uma gelada agora Alô, Marinho Obrigado a mais ouvinte, tamo junto, senhor Rogerinho Aplausos para o Arthur Tamo junto, obrigado, gente Daqui a pouco o Arthur vai cantar um breguinha comigo aqui Beleza Vamos lá, Marinho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois voores Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Até uma hora de que amar soar Eu percebo a cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta da... Quem tá bebendo, solta a voz Ah Tá lindo Com um sorrido e um sorriso Cê vem aqui e me acostuma errar Rola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Alô, Marinho E ser tudo gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso Cê vem aqui e me acostuma errar Júlio Despedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não um pouco Desse erro O que cê sente quando cê mente na minha cara Até uma hora de que amar soar Eu percebo a cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta da conquista Vamos cantar, quero ouvir você Ah Fala meu amigo Davi E eu sei Doutor tecnologia Papai Cê vem aqui e me acostuma errar Cê vem aqui e me acostuma errar Cê vem aqui e me acostuma errar Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Cê vem aqui e me acostuma errar E eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser um gostoso Se é sofrência Se é sofrência Vamos sofrência Tô preocupado com o que eu vou falar Pode alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa-se Antes de ter feito O que chamou de erro O que chamou de escolha Quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Falou Deixa minha boca Já que cê não quer sair Como ruim de história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser não gosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser não gosta Já que cê não quer sair Como ruim de história Então fala aí Como ruim de história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser não gosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ser não gosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ser não gosta Chega mais meu parceiro Salamão Monteiro Bora Salamão Chama Música 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 Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer E a pergunta dela vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair muito louca Esquecer da bebida, das amigas da força E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair muito louca Esquecer da bebida, das amigas da força E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer E a pergunta dela vai fazer você lembrar de mim Sem querer Quem tá bebendo, solta a voz Você tem namorado, moça E aí? É nessa hora que você vai sair muito louca Esquecer da bebida, das amigas da força E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Te amo, me perdoa E aí? Sim Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso aguentar Meu coração está em pedaços E está em pedaços Um valde amor Eu não preciso do teu carinho Pode até ficar comigo Mas não me deixe nessa solidão Um valde amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Bora, sim Bora, dançar aqui Renato É, na sofrência 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 Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Pode até ficar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Pode até ficar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto falta do carinho Volte amor Pode até ficar comigo Pode até ficar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Não me deixe na sofrência Essa é boa, né? Eu fecho os olhos, tiro a roupa Sansa, amor, minha reúna Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez Eu quero ouvir você, gente! A gente faz amor E já tem alguém que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Vocês! Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu quero de novo Meu desejo é imortal Meu desejo é imortal O 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 meu desejo é imortal Tá na cara Tá na cara que eu Sabe dependente de você Tá na cara que eu Cê Tá na cara a gente não consegue disfarçar Tá na cara, moça, escrita em seu olhar Tá na cara, tá na cara, tá na cara Tá na cara, tá na cara que você ainda vai voltar Tá na cara que você ainda vai voltar Pega logo o telefone e vem falar comigo De sabor, quero ouvir sua voz Essa amiga de ciúme não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer a pena Devemos voltar de novo Se dar um prazer E te amar pra valer E assim, sei lá, não só Só quem tá bebendo solta a voz Xalalala, que sacudeira me dó Amor é meu Estou apaixonado por você Chalala, está condenando Amor é meu Deu meu coração, miúdo Deu meu coração, si quer Alemão É de Santana para todo o Brasil As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta, só aumenta a dor Deu meu coração, de tanto sofre por não ter você Quando te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, você está pensando em mim Mas quero que saiba que em ti não paro de pensar Sempre o amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude E me avançar, aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende fogo dessa paixão Quero te amar Comporta essa Só quem tá bebendo Joga a mão e dá Salve, 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 salve Dançando brega Dançando brega A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse jeito lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Boa, rebola, desiste tudo, vem comigo Me dá-se, me lance, desiste o link, vou por ti Não me diga não Meu amor, vem pra mim Boa, rebola, desiste tudo, vem comigo Me dá-se, me lance, desiste o link, vou por ti Não me diga não Meu amor, vem pra mim Galera dos piscineiros É de Santana pra todo o Brasil Rogério e companhia Rogério e companhia Não me deixe só, vocês Não me deixe só Amazão Amazão me deixe só O coração Sem dúvida ele vai parar Se você se for de Esses olhos da mais virada Algo tão lindo assim O sorriso de saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca Jamais irão provar Lá e os trombos se diz assim Vão ser O amor por ele Sem seu amor, não sei me ver Sem seus olhos para me olhar Sem a boca para me beijar Sem o cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você, amor pra me amar Não, não me deixe só Oh, princesa Não, não me deixe só Eu te quero Não, não me deixe só Não, não me deixe só Eu te quero muito Não, não me deixe só Não, não me deixe só Eu te quero Não, não me deixe só 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 Sou todo teu de corpo e alma E coração Tiro o pé do chão Vindo um barulho sem rumo Pra me fazer o pé do chão Pra me fazer o pé do chão Pra me fazer um homem Pra me fazer um homem feliz Ei, quando te magoei Não tive a intenção Não soube me expressar Me arrependi Por isso estou aqui Sentindo uma vontade louca De te beijar, oh, baby Angela Meu anjo Dona dos meus sonhos Pois A maior parte de mim é você Angela Não me dou Você é minha boca Volta pra mim Ai, ai Sou todo teu de corpo e alma E coração Mais alto Pra cima Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se tem muita mulher no salão A gelada pra gente tomar É o Rogerinho tocando bregão A moçada vai saçanhar Uma mão na costa, outra em cima Segura, dá um trato nessa menina Dá um girou Dá um girou Dá um girou Que derirou Dá um girou Oh, oh, oh A camisa começa a soar O coração nem pode bater Usa maço pra lá e pra cá Outras corda vai enrijecer Gostosa Gostosa Bora lá Gatinha, vento Dá um girou Dá um girou Que derirou Dá um girou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joga a mão em cima, só quem gosta do brega Vamos na série, joga a mão em cima, hein? Nosso amor é contigo, só em chuva, céu no ar Tempestade de momentos Barco a bela em alto mar Nosso amor é contigo, só em chuva, céu no ar Tempestade de momentos Barco a bela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Sentimento quente de verdade Uma paixão... Para meu amigo Clássio Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Eu e você Choga a mão em cima, hein? Joga a mão em cima, hein! Chama na pressa Pé-pé-pé-pé-pé, eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador, sou brasileiro de Pará, tenho tempero de Belém, do cheiro de samba joga muito nephew de Camonôme, eu sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, do cheiro sonado comoelandou. Brasileiro, bafoqueiro, mar abaixo, macapá Sou garantido, cabeçoso e boi-bombá Sou rio branco, porto velho, bumbum, a vista, pororoca, cara Para a joalha, sou nortista Defora, sou a equipa, mas me toca antigo e de repente Lá estou no mar, no reggae, no som do reggae Eu danço o reggae por tensão Na ilha do amor Titi Aldenor, rapaz, a rainha do piseiro Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro eu sou Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro eu sou Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro eu sou Sou brasileiro da Amazônia Eu sou Rogério e companhia Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado ou não tem? Olha todo mundo bem assim, ó E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na brinca ainda tem cavalo correndo O litro de greia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurou o cara pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente ela vem Ô maqueiro, não dá sofrer Chorei, diz Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo Na brinca ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Eu quero o ano pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente ela vem Ô maqueiro, não dá sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E o Sérgio Siqueira Obrigado Sabe quando a gente terminar o relacionamento Me sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moedo Quem já fiz isso, ainda tô fazendo Correu a tos pela cidade Mas nada põe a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor, quem sabe que ela vem alto Vai, o rival, diz Eu te juntei quando aima tava no auge Eu fui Mas nem Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui Eu trouxe A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que eu te busco É tão boa tarde Eu já vou Vem pra tos pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Sou assim, amor e compatível Sou assim, amor e compatível Eu te juntei quando a raiva tava no auge Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Falta de amor Foi só falta de maturidade Eu fui Desculpa Desculpa Cara de pão Mas deu saudade Eu fui Eu trouxe Eu trouxe A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que eu te busco É tão boa tarde Oi, Maldi Oi, Jari Receba com muito carinho A ver o aplauso Pra todo esse moleque aqui Juni Siqueira Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Cadê Cadê o grito Das mulheres Apaixonada Cadê o grito Dos homens Cachaceiro Cadê o grito Das mulheres Cachaceira As mulheres Não arregam não Tira o pé Do chão Quero ouvir Sou praeiro Sou praeiro Eu tô solteiro Quero mais verão Quero mais cesão Quero mais sereno Quero mais calor Dentro do coração Quero mais sereneiro Quero mais solte Quero namorar Quero mais alegria Quero rir de janeiro E de santo de mar A galera de Santana Macapá É foda Tira o pé do chão Porque eu sou Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Porque eu sou brasileiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Olha a coreografia Eu sou praeiro Eu sou praeiro Tira o pé Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais tesão Quero mais calor Dentro do coração Beberê Quero praeiro Quero namorar Quero mais alegria Quero rir de janeiro E de santo de paz Tira o pé do chão Quem tá bebendo Tira, tira, tira Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou praeiro Tô solteiro Quero mais verão Seu praeiro Tira o pé do chão Tira, tira, tira Tira o pé do chão Tira o pé do chão Meu amor Olha só Hoje o sol Não vai aparecer Exterminador É o fim Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Fugiremos As ois Na arca de Noé Veja bem Meu amor É o final Dois de céu Só quem tá feliz Tira o pé do chão Aê E a pequena Eva Do nosso amor Eva Além do infinito Eu vou voar Com você Eu vou voar E o ar E o ar E a pequena E a pequena Ela envolve No meu corpo Me dá A força pra viver Meu amor Dois de céu Dois de céu E a terrestre Sou a dão Só quem tá feliz Tira o pé do chão E a pequena Eva Eva Além do infinito Eu vou voar E o ar E o ar Se eu for morrer A força pra viver E pelo espaço distante E na hora nada mais E o céu Sob o rio A porém Vou mandar gascar Toda a terra Reduzia Nada Nada mais Minha vida é um flash Com controle Botões Antiatônico Veja bem meu amor Afinal Dois de céu Terrestre Sou a dão Só quem tá bebendo Tira o pé Tira É a pequena O nosso amor Além do infinito Eu vou voar Sozinho E o ar Me abraça Se envolve No seu corpo E virá A força pra viver Minha pequena Eva Gratidão Gratidão, gratidão Obrigado, gente Deus abençoe a vida de vocês Obrigado por participar desse projeto Obrigado minha banda Juninho, Romano, Minudo Tira a Cocônia Não Seja Eu não consigo te esquecer Amém